Olá, muito bom dia! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Inter e São Paulo têm confronto decisivo esta tarde pelas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. Quem vencer vai enfrentar o Corinthians pelo título nacional. A CBF estreia esta noite contra o Marreco, no Paraná, pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. A Soeva e Atlântico começaram com vitórias dentro de casa. E ainda uma entrevista com Jessica Leser, um dos destaques da natação gaúcha. Tem ainda a série C do gauchão, os classificados do estadual feminino e o sul-americano sub-20 de futsal. Olá, muito bom dia! E a gente está começando aqui o TVA Esportes, destacando as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. Hoje à tarde, no estádio do Murumbi, São Paulo e Inter se enfrentam para ver quem vai disputar o título nacional. O jogo de volta das semifinais inicia às 5h30 da tarde na capital paulista. Depois do empate em 1x1 no primeiro jogo, quem vencer o duelo garante a vaga na grande decisão e vai enfrentar o Corinthians na disputa do título. No sábado, as corintianas golearam o Palmeiras por 4x0, conseguindo a segunda vitória contra o time de melhor campanha da competição. No lado do Colorado, a equipe busca pela primeira vez chegar na grande final do Brasileirão. A equipe de Maurício Salgado contará com força máxima para o duelo. O primeiro jogo está previsto para acontecer no próximo domingo, dia 18 de setembro, enquanto o segundo acontece no dia 25. E na terceirona do futebol gaúcho, Monsum e Bagé comemoraram ontem o acesso para a segunda divisão estadual em 2023. Após o empate no jogo de ida, dessa vez o Monsum não deu chances ao São Borja no Parque Lamy, Zona Sul da capital. Vitória por 2x0. Estreante em competições profissionais, o Monsum abriu o marcador bem cedo, quando o Victor Lin acertou um chute da entrada da área. A tranquilidade veio nos acréscimos do segundo tempo com um golaço de luna. Já o mata-mata entre Bagé e Rio Grande só ficou definido nos pênaltis. Na hora H, o time da campanha não falhou, acertando as cinco cobranças. Como já tinha acontecido no primeiro duelo, a partida no estádio Bento Freitas, casa emprestada, do Jaude Negro, foi equilibrada. O Rio Grande saiu na frente, gol de Rafinha ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Matheus igualou para o Bagé. Nas penalidades, valeu a pontaria afiada dos jogadores dos bajeenses. Garantidos na série A2 do gauchão no ano que vem, Bagé e Monsum agora vão lutar pelo título da terceirona. O primeiro embate é no próximo domingo, tendo o clube da campanha como mandante. E teve drama na última rodada da primeira fase do gauchão de futebol feminino. Com um gol nos descontos, as gorias do Oriente garantiram um lugar no hexagonal na próxima etapa, que já vai contar com a presença da dupla Grenal. Com apenas uma vaga disponível no grupo B para a próxima fase, todas as atenções estavam voltadas para o estádio das Castanheiras, em Farrupilha, onde o Brasil recebeu o Oriente. As meninas da casa entraram em campo sabendo que só a vitória interessava e chegaram a abrir um placar de 3 a 1 no segundo tempo. E essa vantagem até poderia ter sido ampliada aos 27 minutos, mas Carol, na cobrança de um pênalti, acertou o travessão. O castigo veio nos momentos finais da partida. De pênalti, Angélica reduziu o placar e, já nos acréscimos, Vick empatou de cabeça para garantir a classificação do time canoense. No outro jogo do grupo B, o primeiro classificado, Juventude, não tomou conhecimento do Vidal Pro. As gurias caxienses empilharam gols ao longo dos 90 minutos. No final, 13 a 0. Estreante no campeonato, a equipe da capital não conseguiu pontuar nem marcar um único gol. Na chave A, outra goleada. 12 a 0 para o Flamengo de São Pedro na visita ao Guarani de Bagé. Vanice marcou quatro gols. Foi o nome do jogo. Com mais uma vitória, as gurias do Yucuban terminaram a primeira fase com 100% de aproveitamento. Bom, hoje aqui no TV Esportes, a gente vai conversar com a Jéssica Lezer, que é um dos destaques da natação gaúcha. Bom dia, Jéssica. Tudo certo? Obrigado pela gentileza de nos atender aqui na TVE. Tudo tranquilo? Bom dia, tudo certo? Maravilha. Bom, Jéssica, conta para a gente um pouquinho dessa tua trajetória na natação, né? Que tu faz parte de um programa de esportes universitários da própria FEVALE, né? Eu entrei na FEVALE, acho que faz uns sete anos. E eu entrei muito por conta do projeto que eles têm com esporte, que eu practiquei esporte a minha vida toda, né? Então, essa oportunidade que eles dão é essencial para manter um esporte universitário também. E, olha, acho que toda a minha faculdade eu fiz com a bolsa na FEVALE. Eu já nada acho que há 14 anos, se eu não me engano. E, assim, é fundamental para os esportistas terem um motivo, uma motivação para continuar no esporte. Porque é algo... Esporte é caro, é algo que demanda tempo, esforço. E, às vezes, muita gente que começa faculdades para de praticar o esporte. Então, ter um incentivo é muito bom, sabe? Maravilha. Bom, inclusive, você tem colecionado medalhas, justamente com esse apoio. Medalhas e conquistas. Tem o Campeonato Estadual de Inverno do interior, seis medalhas, cinco de ouro e uma de prata. São diferentes... Em diferentes provas. Queria que você falasse um pouquinho, justamente, dessa... São 200 metros livres, 100 metros costas, 50 metros peito, 4 por 50. Queria que você falasse um pouquinho, assim, são diversas especialidades, vamos dizer assim, ou tu tens uma especialidade nessa... Na natação? É... A minha prova mais forte, que eu fui para competições um pouquinho mais de alto nível, assim, foram os 50 livres e 50 costas. 50 livres... Sem livres e sem costas também eu sempre nadei. São... Eram as minhas quatro provas principais, assim. Ali, o interior eu nadei esse quanto a peito, mais para diversão, assim, para ver o que ia dar. Porque o peito eu nunca nadei, assim. Mas foi até uma surpresa, porque eu não achei que eu iria ganhar a prova, porque é uma prova que eu nunca nadei, nunca treinei, mas deu certo. Mas eu... E sempre fui às provas curtas. Prova de 200 também eu nadava, mas era mais para... Para completar, às vezes, prova, ou para... Ver como é que estava também, um pouco de resistência. Mas as provas sempre foram os 50 livres, 50 costas, sempre foram as principais. Maravilha. 50 costas e 50 livres. Bom, o... E a dificuldade justamente, tu falaste ali, né, dessa... Dessa força que é a FEVAL e que as universidades precisam... É importante dar para os atletas justamente que estão estudando também. Como é que funciona na rotina justamente na natação? Como é que funciona a tua rotina para treinamentos? E até mesmo em momentos de competição essa rotina se modifica muito? Quanto que ela se modifica? É, eu agora estou no finalzinho da faculdade, então estou começando com estágio. Então, começa a ficar mais difícil de conciliar as coisas. Mas dá, não é impossível. Treino em horários aleatórios. Sempre dá para cair na água e nadar. Fica mais difícil quando inicia a faculdade, né, enfim. Mas sempre consegue, sempre dá para conciliar, como eu estou conseguindo conciliar durante todos esses anos. Em questão de competição, normalmente os treinos ficam um pouco mais tranquilos próximo à competição. Eles ficam mais curtos. Mas, igual, tem que cair na água e treinar. Isso não modifica nada. Mas é tranquilo, assim. É chato de conciliar, de conseguir fazer tudo. Demanda muito tempo, demanda planejamento. Mas é possível. Maravilha. Bom, esse ano, né, tem jogos, uma das grandes competições é o Jogos Universitários Brasileiros, o JUBES, né, que vai começar agora, dia 18, em Brasília. O que dá para falar desses jogos? Qual é a expectativa tua também para chegar a esses jogos? O que está esperando aí para agora, agora em setembro, nos Jogos Universitários? É, a gente viaja domingo já. Então, já chegou, né, demorou, mas chegou. Ano passado, eu fui bem até na competição. Foi em Brasília também, como vai ser esse ano. Espero conseguir, então, trazer de novo esse bom rendimento que eu tive no último JUBES. Conseguir fazer igual ou até melhor. Eu acho que vai ser meu último JUBES, que ano que vem, se der tudo certo, eu vou me formar. Então, eu espero conseguir nadar tão bem quanto eu estou esperando para esse ano. e conseguir repetir ou ainda melhorar o resultado do ano passado. Maravilha. Bom, e alguma preparação, treinamento já essa semana ou já reduziu bastante já os treinos até os JUBES? Não, ainda vou treinar essa semana toda. Lá também tem que cair na água, mas já está diferente. Os treinos estão modificando, agora começa a ficar um pouquinho mais tranquilo para fazer soltura, para não carregar muito e não pesar tanto na competição. Nesses JUBES, como tu disse, a tua especialidade de 50 metros livre, é essa que tu vai te focar ou tem alguma outra que tu vai também, por exemplo, na Adler? Eu vou andar quatro provas, 50 sem livre, 50 sem costas, mas as duas provas de 50 vão ser as principais. As principais, maravilha. Bom, agora em Brasília, dia 18, então a gente pode esperar, pode esperar muita coisa, então, da próxima, da Jéssica aí para essa competição. Bom, e depois, depois de se formando e outras competições, tu pretende seguir aí na natação? Qual é os projetos nesse sentido, assim? É, eu vou, eu quero tentar, né, entrar no mercado de trabalho, mas eu quero sim continuar nadando, provavelmente eu vou reduzir a quantidade de treinos, competições também, mas pretendo sim continuar nadando. Nadei minha vida inteira, eu acho que eu não consigo parar total, assim. Mas como competidora, eu digo. Como competidora? Não, eu quero, eu quero continuar nadando sim competições, principalmente os Masters, que são um pouquinho mais tranquilas, são divertidas de nadar, conheço todo o pessoal, então, nada, competição eu vou continuar competindo, mas não tantas competições quanto eu competi antes. Muito bem, muito bem. 2023, talvez, algo? Então, é isso, no Master, nesse sentido, é isso? É, vou focar no Master, provavelmente. Show de bola. Jéssica Lezer, aí, destaque na natação gaúcha, aí, nesse programa de incentivo ao esporte, junto a Fevale. Jéssica, muito obrigado pela gentileza com a gente aqui, nos atender, falar um pouquinho dessa trajetória do esporte da natação, justamente, desse trabalho. Eu que agradeço o convite. Um grande abraço, tchau, tchau. Valeu. Tchau, obrigada. Bom, a seleção brasileira conquistou o título do sul-americano sub-vite de futsal de forma invicta, e no sábado, a equipe levantou a taça ao goleiro a Colômbia por 3 a 0. Foi a sexta vitória do time em seis jogos. A equipe marcou 37 gols e levou apenas dois. No sábado, no ginásio Perinão, em Gramado, Dani, Flávia e a goleira Sinara marcaram os gols da equipe brasileira. Este é o terceiro título consecutivo conquistado pelas brasileiras. No duelo pelo bronze, a Argentina goleou o Equador por 6 a 0. Silvina Lava fez três e terminou com a máxima artilheira do torneio, com nove gols marcados. A bola rolou também pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. A Suévia e Atlântico largaram com vitória nos Jogos em Casa. Hoje à noite é a vez da ACBF que vai enfrentar o Marreco no Paraná. Por ter feito melhor campanha na fase classificatória, o time de Carlos Barbosa vai decidir a vaga jogando em casa a segunda partida. Para o confronto desta noite, o técnico Edgar Baldasso não vai poder contar com Mithue e Pedro Rey. No jogo da primeira fase, os paranaenses venceram por 3 a 2. Em Venan Suárez, a Açoeva fez valer o fator local e bateu o Cascavel por 4 a 2 no jogo de ida das oitavas de final. Guilherme e Valdim, com dois gols cada, garantiram a vitória. Hernandes e Dieguinho fizeram para os visitantes. O próximo jogo está marcado para domingo no Paraná. O Atlântico também com a força da sua torcida em casa para garantir a vitória por 4 a 2 em cima do Santo André. O placar garante à equipe de Erechim a vantagem do empate no segundo jogo, dia 26, na cidade de São Bernardo do Campo, interior paulista. O programa de hoje está chegando ao fim. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem para o endereço de e-mail que está aí na tela. Também pode nos assistir no site da TVE ou no Facebook ao vivo. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri